Muito bom, família! Batemos a meta de 150 mil inscritos aqui e mais rápido do que eu imaginei, então a meta agora é 200 mil inscritos. Tenho certeza que tem gente que tá assistindo esse vídeo agora e não é inscrito no canal, então vai rapidinho aí, não custa nada, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e deixa like no vídeo, tamo junto. Quais as expectativas para o FNCS? Ir bem. Viu que o FNCS vai ser trio? Ah, tá! Pelo lado, uns caras tirou isso, velho. Vai trocar os planos do C9 atrás, Black? Ah, é bonitinho, guys. Não vou tirar, não, vou deixar, mano. Faz parte da minha história, né? A não ser que eu entre outra organização, aí eu vou ter que tirar. Eu posso divulgar outra org, velho. Se eu entrar em outra organização, eu tiro. Ir bem isso todo mundo, pô. Eu pergunto, tipo, no seu nível atual, porque você evolui bastante. Não, eu tô bem melhor, mano. Tipo, qual foi a última FNCS que eu joguei? Com o Strand? O que mudou da última FNCS que eu joguei pra de agora é que eu tenho um psicológico melhor, velho. Muito melhor. Com o Strand, tipo, eu tava melhor, mas eu não tava igual eu tô agora. Agora, tipo, eu só tilto na solo, velho. Na solo eu tilto. Na do, não. Você acha que você tava melhor naquela época? De... De o quê? De... Fight noção. Não, nunca. De fight, sim. De mira, na verdade. De mira, sim. Doção, não. Doção, não. Quando eu... Quando eu li com o Strand eu tava no meu Prime. Eu dava 200. Só 200. Sim, tudo bem. Todo tiro vai ser do meu bem. Todo, tipo, todo tiro. Sim, tudo bem. Bizarro. Tô caindo de bolso. Ah, eu vou do de baixo. Ah, mas a doce foi assim. Tipo, querendo ou não, a doce também, né, moleque? Tipo... É, a vó, que era muito fácil acertar Max. É... Olha o filho da... Black, era ghost mesmo, que... Oi, no, 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 no. Tá suave? Tá, tá bom de vida aqui. Ele tá aqui com doce, velho. Vem comendo. Boa. Mano. Ó, o guardão aqui, ó. Só tu, dá pra me matar. Calma, tô bem, mano. Tampi, tampi. Não, me deu na vida, velho. Vamos lá. Mano, acho que eu tomei esse vídeo, alguém. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, calma, calma. Segurando, relaxa. Ele pegou. Agora não. Tem 60 white, 60 white. Tá, calma. Pulou, pulou. 60 white também. Onde bateu um? Bateu outro. Minadeira do c******, velho. Calma aí, velho. Vale nada. Segura. Já dropa medalhas pra você, tá? Tá, tá. É, Matz? Calma, é, só pegar a info aqui, velho. Calma aqui, calma. Não, não, tá aqui, velho. Relaxa, relaxa. Calma aqui. Pega aqui. Pegou? Aham, aham. Pegar a info aqui, velho. Tem um maratona aqui também, o Brasil. Ok, ok. Obrigado. É o bagulho. Eu vou usar a info pro high pra beitar e você vem no follow. Tá, 45 por ele. Uma heroína branca. Tem máscara ela. Solo, solo, solo. Muito solo. Relaxa, relaxa. Não tem ninguém, não. Deixa eu cortar. Vou bater, vou bater, velho. White? Pulei. Calma, calma. Não com você. Nossa, pinado de deram, velho. Matei, matei. Tem um bloco aqui, tá? Tá. Mano, eu fui de... De pug mesmo, cadê? Mano, eu... Ou estou aqui em cima. Sei lá, velho. Mobi um pouco não, velho. Aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Calma, calma. No low, no low. Tá. No low, no low, no mid. No mid. Roubando já. Tá, estou roubando embaixo. Tem. Roubou, roubou, roubou. Tive que sair. De 70, de 70. Tô, tô com você. Vou de vida, vou de vida. Vai, cara. Você tem que pegar o dodge? Tem. Vou dar na cara. Mano, não sei se eu ouvi mais tiros ou estou ficando louco. Não tem um gordo. Mano, eu estou sem mais de nada, velho. Muito bom, velho. Guys, papo reto. Aprovado. Não há, não há, não há, não há, não há. Dá de pistola, velho. No big pop. Mas ele está sem build, tá? A solo. Peguei aqui. Solo ainda. Cheguei. Era só um? Oxe. Ah, tem que fazer uma gracinha ou outra. Nossa, que carro é esse? Que eu nunca tinha visto na vida. Ferrari. Não, não é Ferrari. Calma aí, gatinho. Bateram umas... Vai ter que ir para a gente morrer nessa arena, não? Vai lá. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Faz split aí, precisa formar não. É mesmo? Aham. Gracinha tá boa aqui, velho. Pronto, pede aonde? Comprei no próprio site da Arts, lá no Japão. Pude. Paguei um posto do veneno, mano. Não recomendo fazer isso, velho. A não ser que você tenha uma condição financeira legal, velho. Nossa, mas isso aqui é barulhento, hein, mano? É, então. Isso que eu ia falar agora, velho. Ó, tem boost ali na frente, velho. Nossa, mano. Tá estourando a minha orelha. Nossa. Alô. Porra, ó. Porra, agora. Eu tinha visto dois passos, velho. Batei aqui, já. Eu tinha visto dois passos, velho. O cara deve ter ficado muito puto, sério mesmo. A via, velho. Eu não me engano esse jogo, velho. Eu já ia chegar te ajudando, velho. Tem grappler? Aham. Dropei um bagulho legal pra isso aí. Quero chamar o champanhe aqui, velho. Tadinho do moleque, mano. Toma atropelo, eu já vi no follow-up, já. Mano, me dropa a bala de subir. Dropei. Tava jogando com o gabiseiro hoje. O desnipado no cara, ele atropelou e deu um tiro de dodo do cara no ar, velho. É, fez isso? Foi exatamente isso, cara. O desnipado, eu atropelei e tava atropelando. Verdade. Nossa, cuidado. O cara tomou o combo, velho. Eu sou defesa, velho, velho. Pior que eu gostei, mano. Mas o feat é muito ruim pra usar nesse mousepad aqui. Ele fica... Rastando, velho. Tá ligado? Ele vai ficar a minha pé, velho. Nossa, cuidado. O cara deve estar no palco. Dirige que nem uma véia, velho. Nossa, o bagulho tá batendo no matinho ali, cara. O que eu tenho? Claro, relaxa, velho. Cuidado aqui, cuidado. Aqui. Acho que o cara tava no copo. Tô indo aí. Isso, tô duro, velho. Box aqui, velho. Cuidado com as costas, cuidado com as costas. Dando o follow. Isso aí embaixo, velho. Tô perdido. Tinha aqui. Tata um. Tá, botando o meio aqui. 36, pro box. Max. Chegado todo ele aí, velho. Pode esperar. Você tá ardendo aqui, fi. Pode deixar. Faz um T. Eu acho que ele vai conseguir esse, tá? Ele não é bobo. Mano, eu acho que tem cara vir na nossa porta, viu? Matou debaixo aqui, vai dar falta de cima. Alô, velho. Nossa. Não! Matei. Tão aqui no low, velho. Ele entrou aqui. É muito fácil, né, panor, velho. Aqui dentro. Barotado. Então, mas... Pra ser surpresinha mesmo. Aqui já foi, verdade. Ah, vamos pôr na fight lá, velho. Porra, esse cara quer muito ganhar, velho. Ó, o cara correndo aqui, ó. Três, quatro, seis. Um devido. Perto. Ó lá, ó. Você tá vendo esse miss-click agora, guys? Não era pra ter colocado parede. Eu coloquei sem querer, velho. Por isso que eu quero trocar pro Death Failure, velho. Cara, que ainda tá... Deixa o miss-click, calma. Espera. Ó, vamos pagar de heróis. Espera. Esse é 16, 1. Quanto boa, aí. Falei. Subiu. Nossa, cara, tá pulando aqui. Nossa, cara, tá pulando aqui. Nossa, cara, tá pulando aqui. Morri, morri. Nossa, não. Fui mal. Não, saiu. Não? Nossa. Perguneia, velho. Cadê esse cara? É só ele? Ó. Não, não, não. É dois, é dois. O que eu estou? Tá logo. Correndo, mano. Pra onde, velho? Tá no ré, tá no ré. Eu sou muito cego, juro. Tá de sniper? Trinta e sete. Tem um. Vou botar no low. Tá embaixo aqui. Vou me ir lá, tá, velho? Espera aí, gente, loco, essa porra. Tá louco. Mas na epada do outro mano, lá, que a gente ia matar aquela... É, o outro tá embaixo. Cadê essa fraga? Tá embaixo. Mas tenta... Sei lá, velho. Quebrar as builds aí. Ó comigo aqui. Mano, o que que eu tô jogando, velho? Quase? Aham. Eu tô pouco pra não vomitar. Vai fazer lá ficar de... A gente quer, eu preciso comprar uma, a gente fica... Será que seria a gracinha mesmo. Cara, que graça. É dois, tá? Cuidado. Pandei, boxe. Aqui no build, aqui no build. Pandei mais aqui, velho. O boxe. Ó, cara, saiu muito fácil. Pula no ré, tá o céu. Pula no boxe, se senta. Matei 200. Pula, pulou, pulou. Tem isso, foi o meu próprio tem querer. Pula. Eles arrumaram. Pera o bug do grappler morrer de queda? Hmm, não. Nossa. Nessa partida aqui eu tomei dano. Você acha que os caras arrumaram alguma coisa, velho? Ih. Quando eu to save o app, que eu arrumou um bug competitivo. Bug simples. Nossa. É que os simples é os que mais fica. E os mais retardados é os que saem. Nossa, é aquele bug de ficar entrando no chão. Nunca mais deu, né? O carro. É, é verdade. Peguei na ilha, ó, louco. Tem um par aqui pra achar alguém. A gente vai dar mais pontos na arena, ilha. Blackpool, todo mundo disputar. Mano. Cara, só me duro, mano. Porque vocês falam a fase pra meter e conseguem me explicar. Cuidado, pica-pau. Nossa, cuidado, pica-pau. Tá quase, velho. O cara repetiu, né? Cuidado, pica-pau, velho. Eu acho que é dois, tá? Dois, não. Não paga de herói, velho. Já tô nos caras. Só não paga de herói, gente. Tá na cara essas coisas, tá, hein? Nossa, velho. Já comecei tomando um oitentinho aqui já na fight, velho. Tá vendo? 60 na skin do fuga. Nossa, nossa. Mano. Minei e o cara fez o contrário. Ele me deu um max, velho. Sinista. Tá cara no high, tá ainda? Tá aqui no high. Nossa, cara deu... Mano, foi amassado, velho. Posso sair? Quase eu oitentei. Tô aí. Parei, matei. Mano, vou atumir aqui na box. Box, praticamente. Ah, ele pega as builds. 90 dele. Mano, tá colocando é ruim. Eu vou subir, o cara me dá um full box, velho. Que dó. Olha os caras pegando nossa previsão lá. Mano, não é isso aí. Tô com vontade de jogar uma cash cup só, velho. Mas eu não vou entrar nesse gás, não, mano. Bora pelo menos esses caras aqui, ó. Tá perto. Voando em cima da gente. Sim, sim. Voando? Eu não vi. Boa, isso daí pra no ar, tá? 20. 40. Aham. Cadê 40 já? Maravilha. Entrou no carro aqui. Nossa, tacanagem, velho. Tá de prank, mano. Ah, ele tombou. Ele tombou. Apotou o Corsa? Aham. Tá na montanha aí, ó. 20. Cuidado. Põe ele aqui. Relaxa. Matei, matei. Quer dizer, se ele tiver medkit, eu não matei. Cuidado, acima de você. Dois. Relaxa, relaxa. Nossa, é dois aqui? Ruxa não, não, ruxa não. Volta, volta, volta. Não, achei que era o salto. Eu quero do salto. Não, só ver. Eu dei essa arma que ele vai ficar louco, velho. 716. Ele não tem medkit, matei, matei. Morreu? Aham. Cadê o outro? Foi pela esquerda, eu acho, velho. Tipo, pra cá, eu acho. Largou o amigo mesmo? Aham. Reda, valeu pelo Prime e Barney 7. Ah, não, mas você não vai ter. Essa? Eu sou, eu sou. Será? Esse cara vai sair pra nós no time, é brincadeira, velho. Eu não vou pra cá mais, não. Estourei ele. Eu tô indo embora, velho. Ah, mas essa aí foi que ela tá cortando pra direita. Vamos mergulhar, gente. Estourei de novo. Eu fui embora, beitei você, não morre. 14, estourei outro. Beitei você. Tá, eu tô, mano, eu tô literalmente rodando os caras, velho. Só você, velho. Batei um. Estou correndo atrás do outro aqui. Aceito que tá de boa pra mim. Estou vendo essa praga. Batei, eu botei. Dead, bro. Pessoal no gás lá. Onde os caras tá? Marquei, velho. Ah, velho. É sacanagem, né? Eles vão morrer, eles vão morrer. Meu Deus, velho. Falei pra você que nós ia ganhar. O cara deve tá muito querendo... Ah, ele veio embora. Mano, tem uma escarra mística sobrando aqui. Tu não pegou, cara. Tu podia se mingir. Mas eu prefiro a escarra mística mesmo. Olha lá, olha lá. Tem que ter vindo embora. De calo, de calo, de calo. Caramba, ele veio rápido. Não, velho. Deve ter um carro ainda, certeza. Não, velho. Eu acho que eu vi na moita. Ué, tem uma atrás da moita lá. Ah, eu tô indo. Tá bom, é pra ter pescado, velho. Será que acha? Não, né? Achei. Peguei aqui um. Como é que tiver? Tá aqui. Vou dar no escopo. Vou dar no escopo. Vou dar no escopo. Bom. Tinha uma bala. Viado, 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 viado. Desviram muito. Prefiro não comentar sobre, velho. Eu acho que você tava fazendo graça pra mim matar o cara, velho. Mano, esse cara tinha uma chance, tá? Se ele puxasse a 2010 e 1990, ele matava. Nossa, não é perto desse arranque que eu tentei dar no escopo. Eu acho que você para agora de jogar, velho. Pelo menos ganhamos uma arranque. Ó, tropa. A meta agora é 200 mil inscritos. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, dá uma chancezinha. Vai aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho. Aqui tem o melhor conteúdo da minha live e vídeo todos os dias. Então, já aproveita que você vai se inscrever. É do lado. Deixa o like pra fortalecer o vídeo. Tamo junto. Tchau. Obrigado.